Era uma vez um chaveiro, um chaveiro lindo, cara, um chaveiro legal, bonito, cheiroso, eu tinha dado o nome pra ele de Josézinho Mão de Garra, ele veio de um vídeo que eu fiz com o Gabinha, né, que o Gabinha abriu dois calboizinhos dourados, pai, mas eu abri a caixinha e veio o Josézinho Mão de Garra, ô chaveirinho gente fina, chaveirinho esse que eu não sei onde que tá, galera, eu perdi o Josézinho Mão de Garra, cara, e eu não consigo mais viver com essa ideia na cabeça de nunca mais ver essas garrinhas, eu procurei em todo lugar, eu procurei até na bosta da minha cachorra, não tá, velho, então a solução que eu não sei, O que eu encontrei foi comprar mais dessas caixinhas aqui e torcer pra que venha o Josézinho Mão de Garra, porque eu tô com saudade dele, e eu também não quero ficar usando esses calboizinhos dourados pobre aqui, meu Deus, ai meu Deus, eu tô nervoso, velho, ah, tá vendo, vê essa bruxa esquisita aqui, ó, é maneira, mas é esquisita, nossa, eles têm um cheirinho bom, próximo, E aí, amor, o Josézinho Mão de Garra, não quero, tem um azar, velho, que, ai meu Deus, eu tenho um azar, que puta merda, se for outra bruxinha, eu só desisto da vida, tá bom? Valeu, vídeo, é dois, foi bom enquanto durou, mentira, não foi não, foi uma bosta, três bruxinhas rabuda não dá, velho, é muito azar, as três mosqueteiras aí do caramba, velho, eu não mereço isso não, cara, eu só queria o meu Josézinho de bosta, Será que Gusta vai reencontrar seu velho amigo? Vejam no próximo episódio de Josézinho, a busca!